salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 24 de abril por causa de tudo estabelecemos aliança fiel neemias capítulo 9 versículo 38 há muitas ocasiões em nossa existência em que podemos de forma correta e benéfica renovar nossa aliança com Deus após a recuperação de uma doença quando como ezequias tivermos alguns anos acrescidos a nossa vida poderemos adequadamente fazer renovação após qualquer libertação de problemas quando nossas alegrias brotarem mais uma vez vamos novamente visitar os pés da cruz e renovar nossa consagração em especial façamos isso depois de qualquer pecado vamos então olhar para aquele sangue que nos fez mais alvos que a neve e novamente oferecer nossa vida ao senhor não devemos apenas deixar que nossos problemas confirmem nossa dedicação a Deus mas nossa prosperidade deve fazer o mesmo se alguma vez nos depararmos com ocasiões que mereçam ser chamadas de misericórdias coroadoras então se ele nos coroou devemos coroar nosso Deus vamos trazer de novo todas as joias da regalia divina que foram guardadas no armário de nosso coração e vamos deixar que o nosso Deus se assente no trono de nosso amor vestido em trajes reais se quisermos aprender a lucrar com nossa prosperidade não deveríamos precisar de tanta adversidade se queremos a partir de um beijo reunir todo o bem que ele pode conferir a nós não devemos estar com tanta frequência sob a vara recebemos nós ultimamente alguma benção que não esperávamos colocou o senhor os nossos pés numa sala grande podemos cantar misericórdias multiplicadas então este é o dia de colocar nossas mãos sobre as pontas do altar e dizer prenda-me aqui meu Deus amarra-me com cordas para sempre aqui visto que precisamos do cumprimento de novas promessas de Deus vamos oferecer orações renovadas para que nossos primeiros votos não sejam desonrados esta manhã esta manhã vamos estabelecer com ele uma aliança fiel por causa das dores de Jesus que no último mês estivemos considerando com grande gratidão e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família tchau tchau